E aí pessoal, estamos aqui acompanhando a embalagem de louças, pratos e utensílios em geral aqui da cozinha. Estamos no Lulubi, no sul de São Paulo. A mudança vai ser transportada, carregada e transportada amanhã, no decorrer da manhã, para o bairro de Pierres, para o oeste de São Paulo. Então para você que é um serviço completo, com uma joga qualificada, material adequado, a gente faz a embalagem primeiro no papel, depois envolve no plástico molho, para evitar avaria. E garantir assim, a qualidade do serviço, e evitar problemas no transporte. Então você que precisa de uma empresa de mudança com qualidade, onde obra qualificada, material adequado, não deixe de consultar a mudança. Atendemos através de telefone fixo, que também é o WhatsApp, 11 5842 7475. Chama a gente, pede que o orçamento, já compartilha esse vídeo, e a gente vai estar elaborando uma proposta de acente, justa, para a gestão de sua mudança residencial. Ok? Vem com a gente. Vamos lá.